oi turma bem vindos ao meu canal hoje tem um vídeo muito especial dia de matar a saudade aqui com a Tássia e a Larissa oi gente, hoje eu quero fazer uma brincadeira, nunca fiz brincadeira aqui no canal então é novo pra mim também, então foi o seguinte ó, já curte aqui, já compartilha com os amigos já se inscreve no meu canal, o nome da brincadeira... para essa louca ela fica pegando um pouquinho de água o nome da brincadeira adivinha o que eu estou falando a gente vai botar um rock'n roll bem pesado pra elas não ouvirem eu vou falar alguma coisa, vamos ver o que vai sair disso vocês topam? claro! eu topo! gente, essa verbanda tá fazendo isso aqui pra gente tá, então bora lá, bota em fone podemos começar eu sou uma louca varrida gente, cola! eu sou uma louca varrida eu sou uma louca velha eu sou uma louca varrida eu sou uma louca varrida eu sou uma doida varrida eu sou uma doida varrida? bom gente, vamos lá é... preparada? preparada o sapo comeu chuchu verde eu sempre como sorvete o sapo comeu chuchu verde eu sempre como sorvete? o sapo comeu chuchu verde o sapo comeu chuchu verde eu não acredito! os seguidores, é nóis! yeah! gente, velho coloca aí um pedacinho da música é rock'n roll pesado ganhei! ganhei! aí talvez eu seja muito competitiva vai e aí meninas, preparadas? preparadas eu nunca toquei na neve hã? eu fiquei... eu nunca toquei na neve eu toquei na neve? eu nunca toquei na neve? eu nunca toquei na greve? fala quieto, fala reta eu nunca toquei na neve eu nunca toquei na neve olha só, quem errar vai ter que fazer uma dança engraçada ela tá com 0 pontos eu tô com 2, ela tá com 0 ela não vai perder eu já sei gente, vem que eu vou pisar agora esse jogo eu não vou dar play vamo lá eu tô cagando no mato eu tô cagando no mato eu tô cagando no mato eu toquei de quatro eu to cagando no mato eu não canto mato? fala eu tô cagando no mato eu to cagando no prato eu to cagando no mato eu não canto prato to cagando no mato fala direito eu to cagando no mato to canto no mato É o seguinte, então está 2 a 2, 2 a 0. Preparadas? Apontar? Eu tenho marido que dá o cu. Eu tenho marido que dá o cu. O quê? O quê? Acertou? O que você falou? Eu tenho marido que dá o cu. Não acredito. O marido dela dá o cu. Gente, eu acho que eu já perdi. Já perdeu. Eu acho que eu já perdi, gente. Mas assim, tudo bem. Eu tô sentindo o cheiro da vitória. Eu vou vim com uma frase aqui agora, amor, e eu quero ver quem vai conseguir acertar essa. Vou ficar muita gritando aqui. Acho que o meu telescópio pifou. Arthur comeu o pneu de Roma e se fudeu. Eu tô vendo o copo? Acho que o meu telescópio pifou. Ai, gente, não faço ideia. Arthur comeu o pneu de Roma? Acho que o meu telescópio pifou. A turma do telescópio me viu. Acho. Acho que o meu telescópio pifou. A turma só assiste o Pay Per View. Fala direito. Acho que o meu telescópio pifou. A turma do periscópio me viu. Arthur comeu o pneu e eu me fudeu. Fala direito, não. Acho que o meu telescópio pifou. A turma do telescópio... Acho que o meu telescópio pifou. Fala direito. Fala direito. Fala direito. Fala direito. A turma do helicópio me viu. Ela não circula. Acho que o meu telescópio pifou. Ah, Arthur comeu o tênis. Arthur comeu o tênis. Acho que o meu telescópio pifou. A turma só assiste o meu telescópio. Acho que o meu telescópio pifou. Arthur comeu três copos de... Caraca, velho. Muito bom. Acho que o meu telescópio pifou. Hã? Acho que o meu telescópio pifou. Três copos de perfume? Acho que o meu telescópio pifou. A turma do telescópio me pifou. A turma do meu três copos de perfume? Muito bom, velho. Eu sou a turma do telescópio. A turma do... A turma... O porra! Acho que o meu telescópio pifou. A turma do telescópio... O meu três... Acho que o meu telescópio pifou. Um ator, amigo meu... Acho que o meu telescópio pifou. Ai, não sei. Nem eu. Que isso? Gente, cara... Não, valeu, valeu, Thiago. Acho que o meu telescópio pifou. Pois é, eu sei. Nossa, eu tava de tudo com o meu três... Adorno. Assistia a perfeição. Eu queria dizer... A perfeição, gente, com amor. Lógico que sim. Aqui, ó. Eu decidi assim. Não, é. Como é que eu não tenho ideia? Gente, então. Essa agora ninguém acertou. E a gente vai fazer uma nova pra poder desempatar. Vamos ver quem vai aceitar agora. Play. Essas luzes estão muito quentes e estão suando o meu bigode. Essas luzes estão muito quentes. A porra é possível, velho. Chupa, mundo! Não, você acertou, gente. Não, não. Não, peraí. Não, não. Só porque ontem foi engraçado. Não, é porque ficou engraçado. Não, é porque ficou engraçado. Você acertou? Sim. Ah, ela também acertou. Gente, eu tô focado. Achei que eu tinha errado. Turma, como vocês puderam ver, nós somos ótimas nisso. Amigas, DJ Mara... Não pode acabei. Tá, tá bem. Pegue seu banquinho e volte. Não sei o que eu falo. Então a gente matou, amiga. Arrasou. Mas bem, essa é o Fantástico me chama a leitura labial lá do técnico da seleção, esses negócios, não sei nem quem é, mas chama eu. E olha só, sabe qual é a música que a gente tá ouvindo? Voltem, se inscrevam, compartilhem com os amigos, esperem o próximo. Ei! Ah, tá querendo vocês e as meninas, sigam elas. Beijo! Beijo! Adeus! Tchau!